35 anos passado, a Fundação Antidroga Aruba abordou o propósito para prevenir o uso e o abuso de drogas e alcohólicas na nossa isla. Em conexão com os 35 anos de existência, foi apresentado na comunidade de Aruba uma série de documentários baseada na vida real de pessoas com a reabilitação, a causa do processo de reabilitação, ou seja, um adicto ambulante. O propósito de documentário para a comunidade está na altura de origem, factores, entre outros, problemas sociais, desbalance da família, abuso sexual, emocional e físico, trauma, malha amistade, que, quando uma pessoa está tomando a decisão, faça uso de uma substância legal ou inlegal. Em documentário, a comunidade de Aruba vai apresentar diferentes histórias com autorização de cada pessoa que está disposta para contar a realidade. Cada história é diferente, remarcável é que a origem e a factores de maioria das histórias é similar. A dicção não conhece a discriminação, e não conhece nem raça, nem color, nem sexo, nem religião. A dicção pode ser na porta de qualquer ser humano. Tem uma série de documentários para apresentar as pessoas que conseguem surpresar a adicção e alguém que ainda tem que lutar. Minha nome é Janiret. Minha tem 35 anos agora aqui. Minha tem Ashley. Minha tem 8 lunas aqui. Minha tem vinhada de Santo Domingo. Minha tem vinhada de 10 anos. Minha tem vinhada de um vinhada. Minha infância... Uau! Minha infância está dando uma coisa mais bonita mesmo. Minha infância está tendo uma infância. Minha infância está tendo uma união, respeito, disciplina, humildade, compreensão, comunicação. Toda coisa bonita está tendo para mim. Tudo bem do Papa Deus. Então, minha abuela está pastor, minha abuela é pastor, pastora, missionário, meus dois homens estão missionários. Minha minha abuela até saucepanising. Minha afan Labs tem vindo tanto. Minha 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 AKE Amor Minha 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 Mamã Quando a minha mãe me separou da família, ela tomou a minha mãe, tudo mudou, tudo mudou, tudo mudou. É ambiente, é vibe, tudo mudou. Quando a minha mãe estava na escola, eu comecei a Paulo com 10 anos. Eu com 11 anos, eu estava ouvindo o Twitter. O Twitter foi na 5ª classe, depois na 6ª classe e depois na EPB. Agora eu comecei a EPB, enquanto a minha mãe estava na escola, ela estava entusiasmada, onde a minha mãe estava na escola. Eu me fiz com uma epibatia, é trauma, há histórias de abuso e o pain não está resolvido. Eu vou usar uma droga também para resolver o pain, mas na verdade eu não estou resolvendo nunca. Eu sempre vi as marihuana, é um coisa que é sexy mesmo. O momento de eu me preocupar que ela está sexy, mas ela tem uma intima emoção de motivação. Eu estava lendo muito bom e muita gente, minha ameaça ainda mais, ela vira melhor! Então, meu dormimento está completamente diferente, que eu não uso o químico aqui para baixo. Depois, eu não sei se é uma substância, não? Eu não sei se é uma substância, não? Eu vou gostar de marihuana com meus três, meus dois anos, que eu escondi de minha mamãe, coisas assim aqui. É uma cultura dominicana, assim não está. Quando eu me fiz muito pequenos, eu me mandei um preso pequeno, o que eu não precisava de uma semana, talvez, eu soube bem pequeno. Tudo bem, é um grande desafio. Claro que sim. Não sei se você quiser uma semana, o que você for no trabalho, que você é um problema com nós, eu não sei, eu vou bem mesmo, eu vou beber, e eu venia, só ,, eu me passei por eu, para estar tranquilo. Então, eu sempre, a minha mamãe, a minha mãe e a minha mãe, Eu vou fazer o domingo em cada estado. Agora minha mamãe tem que me buscar de Samaná para São Pedro de Macorís, que eu vou te conviver sempre. Eu vou te dar um shot. Mas na minha casa, eu vou para a casa. Minha mamãe do dominicano, que tem mamãe, alcohólico, bebê, etc. E essas coisas nunca faltam. De nossa cultura, a economia nunca faltam. Bem, agora eu vou dar minha marihuana e minha vida de juventude. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer minha juventude. Eu sou um jogador de softball, mas eu sou um jogador de softball. Eu tenho um jogador de softball, como é que? Básquetbol nunca me gosta. Bem, da minha juventude, eu tenho que dar ex e não tapar para mim. É muito extremo. Marihuana depois, eu tenho que dar marihuana e eu tenho que dar alcohol. Eu gosto de meu alcohol. Porque se não tem nenhuma fase de droga, não tem alcohol, não tem ambiente, ok? Então, eu tenho que dar um pouco mais de droga. Então, em short term, talvez seja uma opção. Mas em longo termo, eu tenho que dar um problema. E eu tenho que dar um problema. Como eu disse? Eu tenho que dar uma coisa, mas eu não me lembro. Eu tenho que dar minhas amigas. E eu tenho que dar uma coisa, que eu tenho que perder. porque eu tenho que perder parte da minha casa, eu tenho que dar uma coisa. Eu tenho que dar uma coisa. Eu tenho que dar uma coisa, Eu nunca vou chegar e fazer nada. Eu não gostei muito. Eu tenho que dar uma coisa. Eu tenho que dar um problema. Eu tenho que dar uma coisa. Essa é uma coisa tão rica. É uma coisa tão rica. É uma coisa tão rica. Eu entro-tei agora como eu tenho a pedra. Eu tenho que dar uma pedra. Eu sou um homem de minha casa, quando eu estou em um vila. Quando eu estou em um vila, eu estou em um adicção, então eu não tenho um nome para chamá-lo de chálor. Eu estou em um adicção. Eu estou em um vila, mas eu não tenho um nome de chálor. Eu estou em um lugar muito pequeno. Mas, eu tenho que falar com as palavras que eu estou usando com a gente. Quando eu estou em um chálor, eu estou em um dehumanizar a gente. Quando eu estou em um chálor, eu estou em um negativo, eu estou em um anda noOTA algo e falpada o que estão com o nosso mundo. Se eu estou坐 em um� de gallos e caos, mantas com o cielo e extens a СAлед定idade da RIBA. Eu estou né , você está pensando, o que está acontecendo com sua vida para que eu deixe. Por isso? Você está pensando que está normal, o que está acontecendo com a gente, que eu não tenho nenhum cuidado no mundo para comer, comer, sushi, papi com gente estranha. Mas algo acontece muito bem com a gente que está lidando com um grande pain. Mas se você quiser cháver, você pode minimizar. Você não vai dar o peso completo do que está passando em sua vida. Então, eu estou amando. Eu estou preocupando que não use a palavra cháver. A única coisa que eu uso é agora eu vou explicar. Quando eu vou por isso, eu vou chamar a gente de cháver. Quando eu estou sentindo um fulho, um rei de esquina, um do que eu não sei, eu estou jogando softball, basquebol, e não estou jogando. Porque eu estou com a droga que o mundo não está mais lenta na roupa, ronda e ambiente. Eu fui para o sol para me viajar assim. Eu ainda vi uma coisa, um extra job. Agora, eu vou por um hotel. Eu fui para o hotel que eu conhei, porque eu trabalho, como eu estava fazendo, como eu queria, assim. Eu fui para a guli, eu fiz uma mesa assim. Eu fui para a guli e as bolitas. Não estou acreditando. Então, o que é cheio vai? Eu fui para a comida, porque eu sou uma mesa, e está a medita e a feira cheio vai. comimento de um momento sou marivão coca tampouco e da cera quinaram e da cera barganca que menta é para entrar boas a minha mente também sem me garganta abrir só de inara honda má na corçal uma introduzir mesmo que é uma madalha e ori má má assim e trabou como será assim só hora maniega a ruba ou maniega a barriga como é assim também mesmo manda de adicto não com a lanta punan botanha na tabula bai da cor efe me mamãe no mamãe tuco da mamãe sua mamãe a tuta 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 e já malikei mas seguida gente tordi um suspeito su 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 courage que é piedadata com a cua minha personalidade mas tá uma pessoa com muita coragem com muita muita speed que men me tá assim com muita extrema things e porta loucura ou whatever portão costuma nasce de indigné só e pedra de um cosco vai e dante deus Eu não tenho ganha de banhar, não tenho ganha de comer, não tenho ganha de seguir o meu mês, de dar o meu mês. Eu nunca me ponho na terra. Mas eu sei com o tanto que faz, vai indo, dentro do mundo, dentro do mundo. Eu não tenho ganha de serra. Eu não tenho ganha de sair daqui. Eu não tenho ganha de serra. Eu não tenho ganha de serra. Eu já sei com o tempo que percebeu. Eu já é comunificado. Isso pode de Então eu viajo ainda de vários meses, onde está? E está será? Pois agora, quando eu me desapareço, eu venho aqui. O tempo não é que está viajando, está viajando com a mim, está viajando, viajando, viajando. E o viajamento é para. Porque se eu não está viajando, eu estou em um rancho. Se eu estou em um rancho, Santa Cruz. Santa Cruz, eu estou indo ao norte. Porque eu estou em um lugar diferente. Ou, eu estou em casa, que eu moro na vida. Ou, eu estou em Fiesta em Riva Boa. Ou, eu estou em casa de um chaleiro. Eu estou em casa em casa. Tempo não é que está durando as lunas com a minha mamãe antes de me. Então eu vou começar a virar menos. 20 dias, 14 dias, 17 dias. A droga, a droga que eu faço com a minha saúde, atualmente. Agora que o nosso pai será, ou fora que eu estou em um centro, eu estou em análise, eu estou em exames. Eu estou em exames de borina, eu estou em exames de borina. Eu estou em exames de borina para trás. Ok, wow. Caimente será... Caimente será... Olha, guardi-polis está contando de periconteio. Não guardi-polis só. Tem que ir para o bisavo. Ok, não se pode contar nada. Ok, 10, 15 viaja, 20 viaja. Até mais. Então, guardi-polis não custa a mim. Também o padrão que está, 8 horas. Isso custa assim. Sospechoso. Que coisa que... Por motivos não como é que será de minha vida, que está em pesado, mas tanto eu pedi para os carros de rouina, que estão em pesado e sexualmente. Também tem uma traficação de droga algo aqui. Dois casos mais ligados para mim, para uma cinta baixa, mas obrigado a Deus. Na O.M. e na justicia que não aguentamos lá com uma chegada a uma meta cinta agora aqui. sabe? Existe... Dois casos de aglutadora Alicia. Eu esteio em um bar e o homem fica se preto. Com o amigo o proprietário e o amigo, E o que não é que me convenia, então, é hora de me dar conta com o coelho com o coelho que eu tenho com o coelho e você dura a sua carreira, eu falo, é da forma, é da forma, é da forma, é da forma, então, é outra, mais ainda, um outro caso para Pedro Fil, você também, quando está me ouvindo aqui, e, já, e outro não está, dois jorais, um jorais, mas quase todo o meu caso está para usar o meu santo, já, é ponto E quando não, nós, towards a máxima decisão honestamente ela vem, a onda que, uma onda que me Suzano, começa a crescer e não começa a hilarar do curso k Valente do curso, lá na câmara que� behalf do curso desses cometas, não foi o fim da BBC Metro Mas a chamar o café de Sayaguliia é a déc tee Fe de e bonte a quebra como de hora com hora que tem um dezembro de chega e sei notei e se está será a seta de adicção seta dentro da loja em que sali ano a uok nas sere a hora que lá cabe cap unende em comende e nada onde a turcos acho para comer sobre o bese a ver a habita um dia hobby emocional habita um dia hobby bendicionar para mim habita é dia sete de setembro uma sala de prisão uma sala de prisão me trabalhando canada ave a hora que despoie de entrevista aqui amigo e amy amy que diretora ivan nos tomando no destino papai aroperto me agradecer hope na mario cita um eh aceita me mentor eu worker que a de anys mil es quá la galera mitra e lá o aqua potência ele me every patient que vem do meu oficina meeting esperança ke Ma bisa meeting hope esposa bota video tiquem as me home eating se barras a comport biba e pedra coca posso duradente em potential bar entrecha subida bar la a su mes pero you're not supposed to do it yourself Eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho psicólogos, psiquiatras, eu tenho gente para ser ajudado. It takes a village to raise a child and to order with a guiding trauma of addiction, of problema com saúde mental. You're not supposed to get out of it by yourself. Eu vou reach out com outra gente, papi com outra gente, over a situation. Ela está bom mesmo, mas a gente ajuda também. Então, de uma maneira, sempre olhe para o potencial em pessoas, mas sobre todas as pessoas que têm potencial. Mas, há um dia que eu me empobie, minha vida, mas eu nasci e cresci. Lanta, mas não é assim. Há um dia que minha vida começa a voltar de novo. Mas eu saí da prisão, ou ela, ok, tu é preso ou não, ok. Mas eu passei a casa com a minha mãe, você sabe, de maneira como ela é da minha mãe, eu me enxergo, eu me enxergo, eu me enxergo, eu me enxergo. Mas eu me enamorou, eu não me enxergo, eu me enxergo e não me enxergo, eu me enxergo, porque eu não me enxergo. Como eu veni aqui? Quando eu me enxergo, eu tive algo de minha mãe, ou algo de minha mãe, eu me enxergo, eu me enxergo. Eu me enxergo para o meu padre, eu me enxergo. A gente está muito contenta, muito emocionante. A gente não pode expressar como é a descrição da minha vida. Obrigado a Deus. Obrigado a Deus e a Deus por me ajudar. Hoje a luna será ideal. Eu tenho uma decisão para mim. Mas a prisão não está fácil. A prisão não está fácil. Eu pensava que aqui está o último viagem. É o último viagem. Eu esperava que na Deus, quando é o último viagem, eu caia a vergonha. Eu nunca sabia o que eu passava na camina. Agora eu estava bom. Agora é o diabo da rabia. Agora é o obstáculo. Mas sim, eu tenho que ter focas. Eu tenho que ter focas. Mas eu comecei a ser prisão. Mas eu tenho que ter focas. Agora é o último viagem aqui. Mas não está fácil. Não está fácil. Não está fácil. Porque eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que ter focas. Eu tenho que ter focas. Se você vira para mim, eu vou mandar para mim. Se você vira para mim, eu mande para mim. Eu não tenho brakeda. Eu tenho que ter focas. Eu tenho muito impulsivo, muito agressivo. Se eu me mobil, eu me sexy. Mas eu não me assurrei, eu não te concentro. para todos os obstáculos que não me separam. Como uma pessoa que tem 20 anos de vida, como um adulto, de verdade é muito fácil, nós precisamos criar uma relação de confiança com o Janiret e assim também, para cinco lunes a longo, visitando o Janiret e nós conseguimos apoiar o seu coração para essas coisas. O reto é começar no momento em que eu tenho subi aviões e então nós começamos a preparar, então nós começamos a preparar, então é uma hora que o nosso match parte com o estudante, porque é um momento em que eu aceita a regla do programa, que eu desejo fazer o programa, eu aceita um estudante do programa e assim também vai para Jesus Luno. Então, no momento em que eu aceita, já tem a preparação com a liberdade e regla que eu posso aplicar. E assim também nós temos que ter coach já no momento em que o estudante está de exterior. Já no momento em que eu estou de três, já nós estamos andando de quatro, acaba. E assim, nós estamos formando um pouco mais estudante que eu desejo de ganhar uma educação para pensar em raça diferente, e isso é mais profundo do que está fazendo as pessoas com quem está, que está controlando a vida e que não te ajudam a progressar. E assim, nós temos que ter um desafio para a ruba e, se for, nós estamos confiando com o nosso baird, nós mesmos um estudante que vai bem bem e virar parte do nosso centro de reabilitação. Eu estou feliz, 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 eu não sei como explicar, eu tenho que dar meu rosto aqui. Eu tenho que alabar a Deus. Um conselho para tu renda com a minha história. Uau! É uma coisa que eu conheço. É uma coisa que não está fácil. E está com... E está com... Bota a handa do iPhone. É uma coisa que não está fácil. A prisão, também. Bem... Um conselho para tu renda com o iPhone. E não está com... Agora eu estou fazendo um bom bom, tá bem bem, papo. Agora eu estou fazendo um mal, malo tá bem bem, papo. Eu estou fazendo um fócoço. Eu tenho que aguardar... Não é pra Deus. Eu tenho que fazer um bom bom. Eu vou fazer um bom bom. Eu digo que é uma boa, é um bom bom. Eu estou fazendo um iPhone. E é droga, está com uma droga. A droga não está para a turgente, e a turgente não está para a droga. Acomendê? A amiga disse a turgente e falou, go for it. Ainda tenho roupa e copo, tenho chance. Ainda não posso cantar a vitória para sobrar, vai indo para o meu destino para o Canadá. Mas agora comigo não é tão fácil. Ainda tenho struggles. Ainda tenho raça e judia. Ainda tenho viver e lidar com roupa e personalidade e carácter diferente. A outra é verdade, a outra é a realidade. Ainda tenho a curaçã, tenho a ver. Ainda tenho a querer. Ainda tenho a querer. Quem me dá a ver? Honestamente, a ver é um homem novo. É um criatório, um criatório, um outro. Eu tenho a ver. Mas não é bizarro. Eu moro em uma vida bem. Me está clean. Me está clean. Me está full, full, full diferente. Me está sentir ok. Esta maneira. Esta é uma emoção. Esta é uma happiness. Como eu não posso descobrir. Vou te compreender? Como eu vou te mostrar? Como eu vou te trazer um Apple. Esta é fácil. Com o A. Com o A vou te escrever. E vou te dizer um Apple. Com o A. E vou te dizer um Apple. 实amos que não é, e também não posso descobrir. Mas eu estou me sentindo. Eu estava full com outra pessoa nova. Eu estou me sentindo um Apple potencial em mim. Eu estou me sentindo um Apple strong. E com um Apple ganho. E claro pra enfrentar, o que eu estava enfrentando em Canadá. que me disseram, uau, isso mesmo é um grande grande risco de desafio. Eu vou para um partido, ou fazer uma gravação quinta nova de quem está já aqui, que me disseram, para me disseram, para o que é a estratégia eu vim com ele, e se passaram horas, o comida deriva cai, não tem nada, não tem nada, como não há, como não pode, ou como passa dentro de mim. Como é que vem na outra, bapam, o que vem na outra, o que vem na outra, é que vem na outra, é que vem na outra, é que vem na outra. Meu nome é Janiret, essa aqui tem minha vida, que está transformada em seis irmãs. Obrigado a Deus, Obrigado a Team Challenge, me estou até na Canadá, o lugar mais frio do Canadá, Thomder Bay. Obrigado a Team Challenge, então, meu mensagem está, para me conhecer, para me ajudar e muito a gente, em Aruba, que está sofrendo. se tem esperança para sair de adicção de alcohóis e drogas aqui tem uma transformação com Deus Ahasipami tem seis semanas, então aqui tem um lugar onde está trabalhando e eu trabalho na escola e tem esperança, não é fácil, é um programa que não está fácil, mas é um programa que está trabalhando o nosso sonho e minha família, a maioria de uma vida teve que aprender, não é? Eu gostava de beber, eu gostava de beber. Eu estava com a nebo e senti como estava tudo. Eu não estava com uma cegaria, com a marihuana. Eu estava até os pés de tempo, era só um grupo. Por mim, a sensação é uma sensação, mas... Eu estava em uma praia, mas eu estava em outro ambiente. Eu não estava esperando, mas eu vim na minha casa, o caminho está aberto. Eu pensei, um conselho me tenho para o Bolsonaro. Eu não me enxerguei. Eu nãoefenço o luxo. A CIDADE NO BRASIL